Oi, é... 597X Hotel. Por que que fizeram dois jogos disso? Mano, só Deus sabe, sinceramente. Eu não sei por que eu tô jogando isso, mano. Só porque eu vi lá no E.O. e saiu e é isso, né? Vamos jogar. É o dois? É o dois. Isso, esse jogo de terror inclui flashing lights. É, isso aí. Se tem epilepsia, não veja. Se é só um cliente sem casa ou mendigo, que nem da última vez. Você tem que ficar cinco noites. Você sabe que vai ficar de boa. Sempre foi. Estou tremendo de medo com o Shrek. Vamos. Noite 1. Eu tô jogando com um fone só. Um lado descarregou. Tô jogando com fone de ouvido. E aí, Shrek? Nossa, que merda, mano. É a porra do AI. Que jogo... Nossa, por que eu tô jogando isso? Eu posso ter uma... Uma... Como é? Tô com sono, mano. Da refound? Mano, tu acha que eu paguei mesmo? Tu acha que eu paguei pra jogar Five Nights at Freddy's... Freddy's não. Shrek Hotel 2? Posso ter uma sala de cinco aí? Mano, eu não sei nem o que eu li agora. Tá, você pode... Mano, é a mesma história do outro. Ele fica olhando do mesmo jeito, só que ele tem... Boquinha de lado. Que porra foi assim? Ah, mano. É o jogo da zoeira, então. Porra, zoeira esse jogo, hein? Olha o burro. Uou. Mano, é literalmente a mesma bosta. Ó, tem o... Podia só ser uma atualização isso aqui, né? Tá levando um corpo, é? Ei, tu tá bem? Oi, eu trabalho aqui. Eu só estou limpando uma sala de descanso. Meu Deus, mano. Ah, eu trabalho aqui e só tô limpando uma... Uma sala fodida. Uma sala suja. O biscoito levando um corpo, mano. Ah, eu tenho que cagar antes de dormir. Mano, é literalmente a mesma coisa. Ih? Tem que falar com ele, será? Ah, onde que é o banheiro? Ah, o banheiro é ali. Ah, o banheiro é ali. Não se atreva a mijar nas paredes. Dublagem em A? Não é não, pô. Foi o Bussuna que dublou isso aqui. Vamos lá. Mijar na parede. Nossa, literalmente a mesma coisa, velho. Cara, essa pia é alta pra caralho. Ó, ele tá brabo agora. Ô, gente, só porque eu me caguei todo. Só porque eu me caguei todo. Corre, Shrek. Só porque eu me caguei todo. Vamos lá. Vamos dormir. Bim, 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 bim. Esse jogo é oficial. É, pô. Não sai filme do Shrek, sei lá quantos anos eles fizeram isso aqui. Ontem você deu um cagalhaço lá no meu... Na porra do meu banheiro. Demorou pra porra pra eu limpar aquele cocôzão gigante. Agora tu tem que ajudar a limpar lá, tá? Dessa porra aí, seu merda. Mano, isso também eu literalmente... Eu acho que você limpa essa porra também no outro, velho. Podia fazer outra história, né? Tô esperando uma história melhor no Five Nights atrox. Six Hotel 3. E aí? Tá chorando por quê, mano? Tá chorando por quê? Deixa eu pegar essa porra aqui pra eu dar na tua cabeça, seu merda. Tão merda, mano. Tão merda. Foda-se. Eu tô na noite 2. Ah! Que é isso? Quem era aquele? Era o Ícaro, eu acho. Ah, eu não tô com sono. Talvez eu devia olhar pras pinturas. Quem que fala isso, mano? Ah, vou interagir com a pintura. Mano, também interagir com a pintura no último. Oh, não. Cagar ali. Ai, o que que eu fiz? Eu poderia fazer algo. Deveria fazer algo. Correr ou esconder a pintura. Eu vou esconder. E fondeu. Ah, isso foi... Essa foi quase, hein? Tá, eu escondi do Shrek. Quem poderia ser? Quem poderia ser? Ah, como eu posso ajudar? Quem é? Tá puto por quê, Shrek? Ah, só tô vendo o que que tá acontecendo aqui. Eu ouvi uns barulhos lá de baixo. Eu não ouvi nada, eu. Tenho certeza? Tem certeza? Sim, tudo está bem. Tenho certeza. Tá tudo bem. Boa noite, então. Ah, de boa. Boa noite, então. Fugido. Por que ele precisa me xingar sempre? O Shrek tá estressado? Tá com a carinha de estressado, né, mano? Tá brabo por quê, mano? Ei, mano, para de me olhar, mano. Vai sair, doido. Deixa eu ver esse negocinho aqui. Deixa eu ver esse negocinho aqui, Shrek. Essa boquinha aí tem cara de quem... Quem vai debaixo da mesa do Shrek, hein? Quem fica debaixo da mesa do Shrek aí. Ih, dá pra abrir aqui. Hello, Jean. Ah, comendo. É o ícaro, mano. Ó, o gato gordo. Banana. Merda, eu peguei banana sem querer, mano. Peguei literalmente a pior opção. Tinha pizza, hambúrguer, China in box. Peguei banana. Oi, como você está? Oi, eu sou o Carl. Prazer em conhecê-lo, Carl. Vou comer a banana. Caralho, comi que nem o Minecraft. Deixa eu comer outra coisa. Ei, gato fela da puta. Deixa eu pegar o hambúrguer aí, mano. Peguei a porra da banana sem querer, mano. É o gato do... É o gato de botas do Shrek... Shrek 4. Que afi... Que afiona. Você já jogou isso, não? Mano, esse é o 2, mano. Tá vendo, não? Que é o 2? Completamente diferente. Gato de crocs. Pô, esse seria um nome foda. O gato de crocs. Que... Fodeu. O som tá na caixinha de som, cara. Dormi. Foda-se. Noite 4. Ih, caralho. Por que que eu tô me ouvindo mais alto que o normal? Ah, tá. No fone tava com o negócio de ouvir o... O... O mundo. Ouvir o mundo. O Shrek sumiu? Oh, no. Ela, o Shrek sumiu. E olha isso aqui, mano. Tá escrito... Vamos ver se tá tudo certo. Stairs, tá certo. Toilet, tá certo. Food court, tá. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu acho, né? Mas intract... É complicated. Intract é complicated, man. Oh, isso é um complicado... Ai, filha da puta! Que isso, mano? Você fez isso com a foto da minha... Da minha... Da minha... Da minha... Da minha... Da minha... Como é que fala? Tataravó. Minha tatarataravó. Minha avó tarada. É, eu tive o suficiente dessa porra. Agora tu vai ter que ir trabalhar de noite pra mim pra pagar isso. Vai lá pra baixo, pega as caixas e traz pra cima aqui na wedding house. Weddy house, wedding night. Very good, very nice. Very good, very nice. E aí, rapaziada? Finalmente verifiquei a conta. Primeira vez no chat. É, cuidado pra não verificar e tomar um bando. Tô brincando, rapaz. Bora pegar aqui as caixas. Ah, não. Tem que levar uma por uma, mano. Olha esse jogo. Aten off-bambam parte 2. Ih? Ih? Sai que já não jogou essa merda de jogo. Esse é o 2, mano. O que que tu não entendeu? Isso é claramente um outro jogo. Ó. Aqui, ó. Esse cabo aqui tinha no... Ei, como tu tá? Ei, como tu tá? Eu tô bem. Você precisa de alguma ajuda? Obrigado. Seria bom se eu conseguisse levar uma caixa lá pra cima. Ai, diabo. Boa, boa. Não agarrar tem off-bambam não, aí, ó. Deixa o... Só tem que subir duas vezes. Que é, mano? Que tá me olhando aí, mano? Ai, pô. Bom garoto. Agora você pode dormir. É, com essa bundinha aí pra cima. O que é isso, Shrek? Oé, Shrek. Midnight. É de Shrek's Hotel. Ou nois, Midnight. Meia-noite. Fudeu. Fudeu. O que que eu vou fazer? Jogo cagado. Shrek tarado. Ih, não dá pra fazer nada. Ai, caralho. Que porra foi essa? Eu não sei se isso é na minha casa ou se é no jogo, mano. Ah, tá aqui. Dá pra abrir. Ó, o cabo tá com... Com... Com uma faca no... No... Na barriga. Ai, que medo. Acho que é assim, é. Ai, mano. O Greg tentando abrir a porta do meu banheiro, velho. Meu Deus. O Greg tava preso no banheiro, mano. Sabe o que aconteceu? Ele tava na... Ele tava na varanda. Ele entrou pela janela do banheiro. E ficou tentando abrir. É, o menino aqui morreu, eu acho, né? Tá, eu... Mano... Eu, incrivelmente, tava esperando por isso. Eu nem levei susto. Eu levei susto dele na porta. Mas esse eu já sabia. Era meio óbvio. Tá. Olha, peguei uma latinha, pois toma. Não acredito que eu me assustei com isso. Ai, que susto. Ai, eu... Ai, eu... Eu tô me sentindo forte. Tem dizendo atrás que não pode tomar mais de uma vez na... Na sua vida. Criado pela companhia do Shrek. É... Vem... 90% Shrek Ball Juicy. Que aí? 90% o suco das bolas do Shrek. E 10% cocaína. Uh, eu... Eu... Talvez eu tenha uma overdose. Ih, tomar mais um. Vou pegar, mas não tomar. Eu vou tomar mais um. Foda-se. Hehehehe. Foda-se. Morri. Eu... Você morreu de overdose. Legal. Tá. Voltei. Voltando. Good ending. Porra de overdose aqui, ó. Pega mais um, mas não beba. Eu vou dar pro Shrek isso aqui. Tá. Caralho. Eu entortei o bagulho com a mão, velho. Hã? Eu me sinto fraco de novo. Ah, tu não tava morto? Oh, toma esse energético aqui e bebe, ó. Ok. Vala. É o Shrek. Poxa. Mas é isso aí, Shrek. Como foi essa, mano? Ai, dentro. Eu vi alguém mandando só ai, dentro. Será que é pra eu dar pro Caba? Lá ele, mil vezes. Ah, eu fiquei forte porque eu tomei o suquinho do Shrek. Agora eu vou dar pra esse Caba. Agora eu vaso. Ah, abriu aqui, ó. Eu não consigo correr, mano. Is the Shrek behind me? Oh, yes. Oh, my God. Aí. Ai, cara. Que porra de Caba é essa? O Shrek ouviu a diarreia. Que porra é essa, mano? Ah, é o cara. Ele tomou Shrek Juicy. Que lindo ele. Ícaro. Agora tá parecendo o Ícaro, mano. Ó, pegou nos ovos. Tá porra. Mano. Literalmente botou a explosão do meme. Que joguinho de merda. Na moral que foi isso, velho. Eu tô incrédulo. Cara, foi pior que o primeiro, mano. Vou até fazer isso aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Vocês vão ver, vocês vão ver. Vamos jogar. Um outro jogo de Shrek aqui. Que porra. Tem um I no meu soup. Tá bom, Shrek. Tá bom. Deixa eu arrumar a tonatella aqui. Pera aí. Que porra de jogo é esse, mano? Hã? Eu tô jogando certo? É pra eu bater nessas coisas? Tipo um... Cara, eu fiz zero pontos. Aí. Ah, tá. Entendi. Entendi, entendi. Melhor que o outro. Tá alto pra caralho. Vai. Hã? Por que que ficou pequeno? Tá, pera aí. Pera aí, pera aí. Toma. Agora eu sei o que é pra fazer. Toma. Supeslam. Toma, Supeslam. Nossa, que jogo horroroso, mano. Pera aí, na moral. Deixa eu abrir um outro aqui. Mary Shrek, mano. Pera aí que tá cortando aqui, ó. Vocês têm que ver, mano, esse jogo inteiro, né? Não pode cortar nada, não. De importante aqui, ó. Tá doido. Tá doido, mano. Chega de Shrek. Não pode, mano. Cara, esse aqui não funciona. Esse jogo não funciona. Uou! Funcionou. Espaço, X e Z. E C. É agora, é agora. Caralho. Que diabo é isso? Caralho, olha as animações, mano. Que merda. Joga uma banana. Mano, esse era um jogo de CD? Tipo, DVD? Ou era um jogo de Flash, mesmo? Pera aí. Ô, mas esse aqui é generalmente melhor que o outro. Ó. Que nem um inimigo do A Lenda do Herói. C. Mano, o jogo é 3D. Desaço, mano. Caralho, que bosta. E agora? Porra! Eu fiquei no meio e caí 3 vezes e morri, mano. Shrek Shooter? Oh my God. Aqui, ó. Esse aqui vai ser foda. Se liga, guys. No momento que esse game carregar, rapaz. Nada mais vai importar. No momento que esse jogo carregar. Aí. Que porra é essa, velho? Bem baixinho, graças a Deus. Mano, não pode essa música. Tirei a música. Vou tomar copyright. Qual que é o melhor dos jogos que eu joguei? Será? Será que esse aqui? Jogando todos os milhões de jogos do Shrek. Cara, eu não aguento mais, mano. Merda. P. Opções. Gráficos. Agora vai ficar bom. Uh. Agora eu tô com vontade de jogar. Ah, agora os gráficos no máximo. Porra, aí sim, velho. Aí sim. Era só isso que faltava. Era isso aí, mano. Era só isso. Era só isso que faltava. Eu vou dar pro Shrek.